Os metralha tá vindo aí, o serial vai passar fininho E quem ficar vai se ferrar, pois nosso bonde vai quebrar Os metralha é, os metralha é, quem sabe faz ao vivo Os metralha é, os metralha é, os metralha é Quem sabe, faz ao vivo Os metralha é, quem sabe faz ao vivo Os metralha é, os metralha é, os metralha é Quem sabe, faz ao vivo Os metralha é, os metralha é Quem sabe, faz ao vivo Os metralha é, quem sabe faz ao vivo Os metralha é